A fibrilhação auricular é uma arritmia caracterizada por batimentos cardíacos irregulares. Nesta arritmia podem-se formar coágulos dentro das câmaras cardíacas e caso estes coágulos migrem para os vasos do cérebro, pode-se originar AVC isquémico, que são potencialmente devastadores. Nesta arritmia existem vários sintomas, entre os quais palpitações, falta de ar, cansaço ou dor no peito. Mas muitos doentes não sentem qualquer sintoma. Por este motivo deve-se identificar os doentes que estão em risco de desenvolver a fibrilhação auricular. Portanto, se tem mais do que 65 anos, tem hipertensão arterial, diabetes ou insuficiência cardíaca ou se já teve algum AVC, pode estar em risco ou pode já ter fibrilhação auricular. Seja proativo, pergunte ao seu médico se está em risco e peça para palpar o seu pulso. Previna a trombose.